Bota as duas mãos no bundão, bate e faz a posição, joga o cabelo pro cara que tu tá na intenção, joga o cabelo pro cara que tu tá na intenção Fernando Fanbuster Esse é o Pintinho J-Lo Fernando Fanbuster Esse é o Pintinho J-Lo Fernando Fanbuster Esse é o Pintinho J-Lo Fernando Fanbuster Número Bota as duas mãos no bundão, bate e faz a posição, joga o cabelo pro cara que tu tá na intenção Fernando Van Basten Fernando Van Basten Esse é o Big Trino! Vem terminando nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quem para de namorar? Vem terminando nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, quem para de namorar? Se eu os dentes jogam, falam, sou dono com fã De braga